Salve, salve, nação mecânica! Tudo bem, seus fanáticos? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque a oficina aqui tá bombando. E você, já se inscreveu? Não se inscreveu ainda? Que coisa feia, hein? Você tá assistindo aqui e não é inscrito no canal? Assim eu fico triste. Se inscreve aí, ativa o sininho e já deixa aquele like pra gente começar esse vídeo, que hoje nós teremos um New Beetle, o novo Besouro. Só que não, né? Ó, meu olho tá todo arrebentado porque caiu um cisco dentro, machucou, machucou, machucou. Ficou bem ruim. Bom, eu tô fazendo aqui já uma varredura elétrica junto com o Raven 3 e a gente vai ver agora o que aconteceu. Eu puxei o histórico dele, né? Aquela varredura total, né? E aqui, vou botar aqui na minha mesa e a gente vai ver agora o que que tem de errado nessa injeção, porque a gente vai fazer uma manutenção bem pesada nesse Beetle aqui. Vamos lá então, galera. Olha, ó. ABS. Erro ao conectar no sistema de veículo, não suporte esse procedimento. Opa! Airbag e tensão da bateria. Airbag lateral do motorista, tudo passado. Vamos apagar e vamos apagar a luz do painel lá que tá acesa, tá? Transmissão, nenhuma falha deitada. Painel, nenhuma falha deitada. Injeção, nenhuma falha deitada. Já vamos excluir isso aqui. Vou deixar ele excluindo. Aí eu vou lá no painel e a gente vai ver se vai apagar todas as folhas dele, tá bom? Deixa aqui trabalhar o nosso Raven 3. Esse tabletzinho da Samsung é meio lentinho, mas trabalha bem, tá? Eu recomendo quem tem o Raven 3 colocar ele num notebook. Fica muito melhor. Vamos voltar aqui pro nosso Beetle, né? Olha só, é um motor 2.0, motor Volkswagen, que equipa aí Golf e tudo, né? Bora! Então, essa correia tecnicamente é uma pesão pra trocar, tá? A gente vai tirar esse coletor aqui pra descarbonizar ele também. Vai limpar esse corpo, vai limpar esse bico, vai fazer arrefecimento. Vai trocar essa correia de fora que tá bem ardida, vai trocar o óleo do câmbio. Vamos dar uma olhada também em discos e pastilhas. Talvez o disco vai passar pra uma ProCut e pastilhas da Ferrodo. E é isso aí. Vamos dar uma olhada nos filtros e em tudo mais aí. Vamos fazer uma manutenção bem pesadinha nesse Beetle aí. Olha que carrinho bonitinho. Olha só que carrinho bonitinho, ó. Ah, fala sério. Ah, não. Não, não, não. Pera aí. Essa aqui vai ser a capa do vídeo. Essa vai ser a capa do vídeo. Olha só que coisa linda. Vamos lá, família. Continuando aqui na manutenção do nosso New Beetle, tá? Já tirei o reservatório ali do freio. Tá muito feio, tá bacana. Tá aqui os discos que vão lá pra retificar. Aqui a gente vai lavar tudo bacana. Aqui em cima da bancada, ó. Nós já temos aqui as pastilhas velhas. O reservatório do fluido de freio. E as pinças que vão pra banho químico. Depois do banho químico. Desculpem. Também tomar café. Depois do banho químico. A gente vai dar um talento nela mais a fundo. E vai devolver ela pro carro como se tivesse zerada. Beleza? Então agora eu vou correr lá. Levar o disco pra retificar. Tá? E depois a gente volta aqui pra trocar o óleo do câmbio. Já drenei o óleo em filtro do motor. Que tá aqui dentro, ó. Bem preto. Esse óleo que é bem sujo e contaminado. E depois a gente vê o restante. Aqui tá todas as peças do motor. E logo, logo a gente vai trocar. Olha aí pessoal. Tá aqui já. Tudo feito. Aqui o cubo todo higienizado. Tá o cubo lá de cá também higienizado. Esse Beetle aqui vai ficar chique demais, tá? E aqui tá o disco quando volta da retífica. Olha como é que fica aí, ó. Ele fica bacana aí, tá? Olha só. Eu acho que fica muito bacana. E fica bem mais barato que botar um par de disco novo nesse caso aqui. Tá bom? Tem casos e casos. Tá tudo? Tá bom, turma? Bom, vamos lá. Vou montar os freios e daqui a pouco eu mostro como é que ficou o banho químico das pinças. É isso aí, galera. Olha aí. Mais descobertas aqui no nosso Beetle, tá? Nosso new Beetle. Olha a carbonização que tá aí dentro desses coletores. Muita coisa, tá? Olha, as juntas desse coletor aqui, olha. Muito óleo aqui dentro também. A gente vai descobrindo, né? As juntas, ó. Tudo arrebentado. Tudo zoado, tá? Olha, eu aumentava os bicos aqui na ponta aqui, ó. Olha isso. Que nojo. Olha isso aí. Muito zoado, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma lanterna pra gente focar aqui dentro. Pera aí. Só um pouquinho aqui, ó. Olha lá. Olha só aí dentro, ó. Um carvão muito forte. Muito forte. Então, o que que eu vou fazer? Vou lançar esse coletor aqui. Tá? Um pré-coletor lá no banho químico. Pra gente poder limpar isso aqui direitinho. E pra montar conjuntas novas e ter uma boa vedação. Pra esse carro não ter alteração de marcha lenta aí depois. Bora lá. Ah, deixa eu pegar uma lanterna aqui, ó. Olha lá. Olha o tanto de carvão que tem lá dentro, ó. Vamos limpar isso aí tudo também, tá? Olha só. Esse carro vai ficar zerado. Vamos deixar esse carro zero? Vamos embora. Vem comigo. Então, se inscreve aí. Já comenta aí embaixo se você tá achando essa manutenção. E compartilha o vídeo aí pra nós, por favor. Estamos chegando sem cá, hein. Daqui uns dias vai ter um vídeo aí que eu vou fazer um sorteio pro sem cá. Quem sabe você pode levar um carro pra sua casa. Continuando com a manutenção do Beetle aqui, pessoal. Já tirei a correia dentada, ó. Mas aqui que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui na polia, lá embaixo, ela vai ter uma marca de referência, um chanfrinho. E uma seta aqui na capa, tá? Ponto do comando. E o vira embaixo aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai deixar ele no zero grau, ó. Ele correu o mínimo uma coisa. Eu vou tirar a correia, mas depois eu já ajusto, tá? E deu. Você pega o PMS pelo primeiro cilindro. Ah, Marco, mas lá no Golf você pode olhar lá pelo volante que tem lá o OT, lá que é o zero grau, né? Você pode marcar. Mas como esse carro é automático, eu não tenho essa janela, tá? Então eu pego pelo primeiro cilindro PMS, ok? Não tem mistério. É bacana. A parte mais difícil de trocar essa correia dentada é tirar esse suporte que está aqui, ó. Esse suporte é bem ruim de tirar, tá? Tá aí, ó. As capas todas lavadas, tá? Essas capas lavadas também. Polia lavada. As pinças eu lavei bem. Agora eu vou escovar e vou pintar elas direitinho pra poder levar pro lugar. Já troquei os reparinhos dela. Coletor aqui, aquele pré-coletor, ó, que tava feião. Olha aí, ó. Depois do banho químico, já tá bonito. Vou dar mais uma escovada nele em alguns cantinhos, ó. Tá? Mais uma escovadinha só, com pincel, uma escovinha de aço e uma gasolina. Vamos trocar os vedantes, limpar o bico. Reservatório aqui em cima. Já tá bem mais limpo. Olha aí o estado dele. Olha que coisa bonita que ficou. Agora sim, né? É isso aí. Correio dentado já saiu. Tá entrando uma outra aqui, ó. O rolamento novo. O rolamento novo é da Continental. Made in Brasil. Tá aqui. E o antigo era uma marca boa também, tá? Não dá pra falar nada. Era um SKF. Não sei se dá pra mostrar ali. Não vai mostrar, mas ele tá bom. Deixa eu ver aqui, ó. Bem aqui em cima aqui. Bem em cima, ó. É SKF ali. Pronto. Mostrei. Correio. E a correia também era uma Contitec também, se não me engano. É, correia Contitec. Bom. Vai entrar uma outra correia Contitec. Não. Essa é a correia aqui. É a velha. Eita. É, era a Contitec também. Ali. E aqui é a correia nova. Essa é a nova. Tá bom. Tá explicado. Pronto. E vai entrar. Coletores ali foram escovados. Tá aí. Limpei bastante. Ficou bom. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou montar toda a parte de correia, os extensores aqui. Vocês já viram o ponto. Já vou começar a montar os coletores aqui. Vou baixar esse carro em cima do coxinho dele já de novo. Já tirei o óleo e filtro. Daqui a pouco já troco o óleo do câmbio. Já faço o empenso de arrefecimento. Já troco as coisas. Troco o busto de balanço. Tem bastante coisa aqui, mas já fiz bastante coisa. É esse carro da trabalho. Ah, deixa eu mostrar de relance aqui, ó. Uma X1 aí pra fazer uma revisãozinha. Olha aí, turma. Olha as minhas companheiras de trabalho aqui, ó. Minhas companheiras, a nega também. A nega tá parecendo um fósforo queimado, né, nega? Não, é verdade. Olha esse cabelo. Tá bonito. Tá bonito? Então tá bom. Tá feliz? Eu tô. Então tá bom. Tá feliz. A nossa aldona. Tá, mas esquece. Tá, vamos trabalhar. Olha, galera. Tem uma X1 aqui fazendo a revisão, tá? A gente vai trocar filtro de ar, filtro de ar-condicionado, filtro de óleo, as juntas do pé do óleo, óleo do motor, pastilha traseira. Vamos retificar disco e também já tô usando minha nova máquina de sucção aqui para sugar o fluido de freio velho aqui, tá bom? Aqui em cima, Beetle. O Beetle, ó, já montamos correia. Aqui tá tudo pronto. Correio de fora já montado, tudo novinho, bonitinho, tá? Tudo certo, sincronizado. Agora aqui, coletor. Aqui eu terminei de arrancar o resto dos carvão dele aí. Tá, olha aí. Ficou bem melhor. E agora, pinças. Eu tenho que pintar essas pinças aí. Então tudo deixadinho. Vou pintar elas antes de botar no lugar. E agora aqui, ó. Ó, estradinha também. Fazendo serviço aqui. Bicos do Beetle. Olha só os bicos do Beetle. Estão levemente equalizados. Eu já tinha que trocar uma juntinha antes de começar. Porque essa junta tava tão ruim. Mas tão ruim. Já botei uma nova aqui porque ela não tava nem vedando, ó. Então agora aqui, ó. Tem um só que tá um pouquinho acima, tá? A mínima coisa. Então o que eu vou fazer? Vou dar cinco minutinhos de ultrassom aqui. E se equalizar direitinho, a gente já bota as travinhas e já monta lá no carro. Ó, isso aqui. Opa! Olha aí, turma. Como é que ficou agora assim, ó. Ficou bem equalizadinho os bicos, tá? Eu não sei se ficou com mais vazão ou não. Eu não lembro a última tirada que deu aqui, tá? Mas eu tenho a impressão que ficou com mais vazão. Mas fora isso, tudo bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de botar essas juntas aqui ali, tá? Vou pegar essas telinhas. Eu acho que essa telinha aqui, ó. Essa aqui. Essa tela aqui que vai ali. Tá vendo? Isso, vem ali. Essa tela, tá? E a gente vai já montar esses bicos na flota. Pessoal, olha o belo que eu arrumei pra mim aqui agora. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar essas coifas aqui e a bucha da balança, essa de trás ali, ó. Não sei se vocês vão ver ali, ó. Bem ali. Olha só. Ó. Buxinha bem, bem ruinzinha ali, né? Viram lá? Cara, mas nem depois da assistência esse zoom não fica bom mais. Beleza, ó lá. Tá, tem que trocar essas buchas. Desse lado e do lado de lá. Só que esse lado aqui, ó. Eu tô com um problema. Olha aqui, deixa eu iluminar aqui. Ó, o parafuso bate no cárter do câmbio. Como eu já vou trocar o óleo desse câmbio, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a bucha do lado de lá, a coifa do lado de lá. Troco essa coifa aqui. Aí eu vou esvaziar o cárter. Vou tirar esse cárter fora aqui, tá? Deixa eu ver se eu tiro o menos um. Vou tirar esse cárter fora. Aí eu tiro, troco essa bucha, monta essa balança. Troco o fio, troco a garnição. Enquanto isso, deixa correr no óleo do câmbio. É mais fácil do que eu ter que mexer com o caixa de direção, aqui, com tudo aí. Tá, e baixar aqui. Ou ter que erguer o motor, tá bom? Então eu vou tirar esse cárter aqui pra poder afastar aqui e poder tirar essa balança fora. Olha aí, turma. Olha o óleo que tá saindo aí de dentro. Olha só isso. Isso aqui é o óleo do câmbio, olha só. Uma nata preta. Vou te falar. Esse câmbio aqui, ele pode vir a quebrar depois da troca de óleo, tá? Muito perigoso isso. Aqui, puxa de balanço, já trocado. Olha lá. Tá zerado agora. E agora eu vou tirar aquele cárter ali, pra poder tirar outra. E a gente vai já ver aí como é o estado do óleo. Cara, eu tô com medo de trocar esse óleo de câmbio. Tá, aqui pode ser que quebra o câmbio aí, por causa da troca. Tá muito feio. Muito feio mesmo. Fechou então, turma. Agora sim, ó. O cárter tá aí fora do câmbio, tá? Agora, eu vou tirar o filtro de óleo, pra poder... Não, nem precisa aqui, ó. Eu posso já puxar aqui o meu parafuso, que ele já vai conseguir... Aqui, ó. Bem ali, ó. Já consigo tirar a balança, enquanto vai descendo, pingando aqui, ó. E olha só, né, que tá aqui. Já temos quase um pouquinho mais de 3 litros ali, que saiu no balde. Eu vou trocar essa bucha da balança, remonto ela aqui. O cárter já tá em banho químico lá no nosso banho químico do Bugas. Link na descrição desse vídeo. E... O que que eu ia fazer agora aqui? Tá. Depois eu limpo o cárter, remonto aqui com o filtro novo, junta nova. Troca a bucha da balança. Aí vai faltar simplesmente montar o coletor, que também tá em tamanho químico. Trocar essas duas coifas aqui. E, cara, estamos quase prontos. E remontar as pinças, sangrar o freio. Beleza. Hoje o Vitor fica pronto. Finalmente. Cara, eu tô há dias trabalhando esse carro aqui, ó. Há dias trabalhando. E é muita coisa. Olha aí, galera. Cárter já limpo. Bacana, ó. Já pintei as pinças ali, tá tudo certo. Agora o que a gente faz aqui, ó. Pega esses ímãs aqui, ó. Bota cada um no seu devido lugar. Tá. Os ímãs já limpinhos. Bacana. É só levar pro carro, tá. Esse cárter tem uma batida aqui, ó. Bem ali assim, ó. Vocês estão vendo ali? Consegue ver ali agora, ó. Tá vendo? E tem uma pancada aqui por baixo, ó. Eu não vou rebater esse cárter, por exemplo, o seguinte. Eu posso acabar soltando essa tinta epóxi aqui. Ela pode descascar e entupir alguma válvula depois do câmbio, tá. Então, eu não vou fazer isso. Agora eu vou voltar com isso aqui pro carro. E a gente vai começar a botar óleo nele. E fazer as passadas de marcha pra ver como é que ficou. Mas antes de fazer isso, ainda eu tenho que montar esse coletor, ó. Olha esse coletor aqui, ó. Vamos ver se a gente pega ele aqui, hein. A gente pega. Faz o seguinte, assim, ó. Olha aí. Acabei de lavar esse coletor, tá. E esse coletor agora, limpinho, descarbonizado por dentro e por fora, vai entrar no carro também. Aí, assim que ele puder voltar a funcionar, a gente começa a acrescentar óleo no câmbio. E fazer todos os enxagos perfeitos. É isso aí. Ainda tem que botar essas pinças bonitas aqui de freio. E... Aquele coletor ali, ó. Ah, consegui as juntinhas do coletor, ó. Olha aí. Agora sim, ó. Agora as juntinhas que tem que ser. Beleza? Bora lá. Os bicos já estão aqui também. A gente vai começar a montar. Show? Ah, não dá bola pro martelinho, que às vezes a gente precisa de um martelinho, uma marreta aí, pra soltar aqui, principalmente, ó. Essas homocinéticas aqui, tá. Porque elas agarram de um jeito que não tem que fazer. Aí, o que que eu faço sempre aqui, ó. Deixa eu botar minha lanterna na cabeça aqui de novo. Ó. Tá vendo se o martelo é bola? Tá vendo que a cabeça é achatada já? Eu encaixo lá na ponta homocinética assim e bato com essa marreta maior aqui pra soltar a homocinética, tá bom? Não existe oficina que não bata, tá, turma? Você tem que só saber o que tá batendo. Agora sim, galera, olha aí. Coifa já nova instalada ali. Homocinética já aqui. Tudo certo? Já lavei ela. O que que a gente tá trocando essas homocinéticas? A gente vai guardar essa aqui, por enquanto, aqui. Olha esse lado aqui, ó. Vocês tão conseguindo ver ali? As duas estavam assim, ó. Rasgadas ali. Então aqui já entrou água, entrou areia, entrou tudo. Então a gente remove a homocinética, lava ela direitinho ali, bota a coifa nova e tá resolvido. Fez isso. A gente já monta os pivôs aqui embaixo. Então já vamos entrar com a pinça, as postilhas, tudo. E a parte inferior do carro tá ok. Pô, a gente só vai montar aqui os periféricos, aqui os protetores, as coisinhas tudo ali. Então aqui fica tudo no esquema já bacana. Aí a gente vai montar só o restante lá em cima que tá quase pronto. Vamos lá, galera. Olha aqui, ó. Essas pastilhas aqui estavam ruins? Não estavam tão ruins. Mas olha uma coisa. Ela não tem o sensor, tá? O sensor de desgaste, tá bom? Que vai lá no painel. Essa pastilha que a gente comprou, ela já tem o sensor aqui, ó. É um sensor integrado na própria pastilha, tá? E onde que vai o sensor? Ele vai aqui, ó. Esse aqui é o plug do sensor. Vocês estão vendo aí? Olha só. O que que acontece aqui, ó? O pessoal simplesmente pegou o fio velho da pastilha velha, né? Emendou os fios e plugou aqui e deixou aqui. Não acende luz no painel. Então o que acontece? O disco estava empenado. A gente fez retífica. Ficou bom. Tá dando a medida, tá dando o padrão. Mas a pastilha estava errada, tá? A pastilha é de outro modelo de carro. Então a gente comprou a pastilha correta com o sensor. Agora a gente vai limpar, tirar essa fita isolante, tirar o plug aqui e fazer a conexão correta. E o sistema de aviso de freio gasto vai voltar a funcionar aqui no New Beetle. Beleza? É isso aí, turma. Olha como é que está aqui a situação. Já estou com aquele coletor no lugar. Aflauta os bicos todos no lugar. E aqui, certinho. A gente vai entrar com o coletor plástico daqui a pouco. TBI. Liga todas as mangueiras de vácuo que estão aqui atrás. Essa mangueira do freio. Tem aqui os cabos de vela aqui ainda. Vamos vir aqui para frente. A gente vai entrar com o jogo de velas novinho. Tá bom? Falta um parafusinho aqui que eu vou colocar. E aquele tubinho plástico que vai aqui, bem aqui. Que vem até aqui em cima, que vai a varieta do óleo. Esse tubinho eu quebrei. É um tubinho que resseca. É bem comum quebrar esse aqui na linha Volkswagen Audi. Mas quebrou na minha mão. Eu já vou repor aqui. E eu não vou cobrar isso aqui do cliente. Não tem nem como eu cobrar. Esse aqui foi o que quebrei mesmo. Deixa eu pegar aqui a minha lanterninha aqui em cima. Vamos ver como é que está a situação do fluido de freio. Olha lá. Fluido de freio, ATE, alemão. Aquele fluido top das galáxias que a gente está colocando aí. Tá bom? Daqui a pouco eu já vou limpar essa caixa aqui. Já vai entrar o filtro de ar aqui. Esse aqui da Metal Leve. Filtro de gasolina aqui da Rengst. E daqui a pouco começa a entrar o óleo do câmbio. E amanhã de manhã eu vou fazer a limpeza do arrefecimento. Que é a última coisa que falta. E também tive uma surpresa nada boa. Esse parafuso de baixo aqui da polia, da pinça. Tá bom? Ele está com a rosca espanada. E eu não vi isso. Então eu vou ter que tirar amanhã o cavalete daquela pinça ali. E levar num torneiro mecânico para ele refazer a rosca. E de repente retrabalhar o pino. Talvez até fazer um pino novo. Então isso aí vai dar uma atrasada mais ainda nesse carro aqui. Esse carro deu bastante trabalho. Ele tinha muito defeito oculto. E isso me dificultou bastante aqui a entrega do carro. Ainda bem o cliente aqui não é o único carro dele. Ele é de si sem pressa. Ele está muito tranquilo, compreensivo aí. Não me incomodou em momento nenhum. Não me apressou. E por isso a gente está conseguindo fazer um excelente trabalho, né? Porque tem tempo. Beleza? Mas amanhã eu preciso desse elevador para finalizar aquela Fiat Strada que está ali. Vocês estão vendo ali. Beleza? Quase me esqueci de mostrar para vocês aqui as velas novas, tá? Olha aqui. Olha aí, turma. Como é que estavam as velas velhas, tá? Bem gastas, né? Vocês podem ver aí. E essas aqui são as velas novas, ó. Não adianta. Eu vou trocar de câmera de novo. Essa T5i aqui eu não estou gostando. O zoom dela está meio zoado. Ou é a lente que está ruim? Não sei. Vou comprar outra lente para testar. Vocês estão vendo aí. Olha a diferença aí, tá? Bom, bora lá. Agora eu vou instalar essas velas novas ali. E vai dar muito certo. Agora sim, galera. Olha aí. Três litrinhas de óleo, tá? Óleo sempre sendo sintético. Vai entrar no Beetle aí. Só que eu consigo botar com a mão só. E ali? Acho que não. Acho que eu vou pegar um funil, botar aqui. Vou derramar, tá? E depois se eu botar o óleo no câmbio, eu vou mostrar para vocês onde que é lá embaixo. A gente vai ter que tirar um parafusinho 10, puxar um plugue eletrônico para a gente botar óleo. É, é verdade. É um plugue eletrônico. Não se assustem, tá? Vou botar o óleo aqui no motor, tá? Eu vou conferir ao doutor aí qual é a capacidade cúbica desse motor aqui e depois eu mostro para vocês. Mas olha esse coletor depois do meu banho químico. Não parece que ficou novo? Link do Bugas na descrição desse vídeo aí. Olha aí, turma. Eu quero mostrar uma coisinha rapidinha para vocês. Olha a cor do óleo que vai entrar aqui no Beetle. E olha a cor do óleo que saiu, ó. Olha só isso. Isso é o que saiu do câmbio do Beetle, tá? E isso é a cor do óleo que está entrando. Está entrando aí, ó. 3 litros de óleo, tá? Foi o que saiu antes. Tá bom? E a gente vai colocar aqui agora, ó. Já fiz um funilzinho aqui. Já está inserido lá no bujão de entrada, que é lá embaixo. Depois eu mostro por baixo onde é que é. Eu vou botar agora os 3 litros de óleo no câmbio. Já vou fazer o carro funcionar. Chegou aqui a varetinha, tá? Que eu encomendei. Aquela que eu falei para vocês que isso aqui eu não estou cobrando clientes, que foi eu que quebrei, infelizmente. Mas acontece, né? Já entrou um DOT 4,5 aqui. Dessa aqui do ATE alemão, tá? Tá aqui. E agora a gente vai terminar de sangrar ainda a roda, né? Tem que fazer mais uma sangriazinha para deixar tudo no padrão. E fazer o carro funcionar. Olha aí, galera. Segunda tirada de óleo. Olha a cor que está saindo aí, ó. Olha a saída no balde. Vocês estão vendo aí? Então, a gente vai fazer mais um enxágue aqui. E eu acho que vai para um terceiro ainda, tá? Mas já está saindo bem mais claro do que estava antes, né? Olha lá. Esse Beetle está dando problema, hein, turma? Esse Beetle está dando problema. Olha aí, turma. Agora sim, ó. Olha o filtro de óleo limpinho ali dentro. Tudo bacana, tá? É, mãe, parece que está sujei de óleo. Claro. Ele recebeu óleo, né, turma? Ele vai dar uma sujadinha agora. Ó, onde é que vai lá que a gente bota óleo, tá vendo? Bem ali, ó. Não sei lá, até onde tem aquela mangueira, ó. Ele tem um conector, ó. Olha só. Eu tiro o parafusinho 10, puxo o conector. Ele tem os anéis óleos que veda. A gente bota o óleo por ali, tá bom? Ah, mas por que você tirou o cárter? Para tirar esse óleo sujo que está aqui dentro, ó. Porque, ó, o cárter tem esse tubinho. É um tubinho nivelador. Então, por mais que você tira a base toda, sempre vai ficar uma boa quantidade de óleo aí dentro do cárter. Beleza? Então, fechou? Agora, o que vai fazer? Eu vou remontar ele de novo. Vou botar mais esta jarra de óleo magnífica aqui. Papelha no câmbio. E a gente vai rodar com esse carro agora bacana. Aí eu vou rodar com ele na rua. E depois, se estiver muito sujo, faço mais uma troca. Ele está aqui. Está chegando, faltando chegar umas mangueirinhas aqui para ele. Tá? Mangueirinha do servo freio que estava quebrada. E tem mais um problema aqui no Beetle, ó. Eu chamo o pessoal que vai fazer a rosca, ó. Essa rosquinha que está aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue focar nela ali. Espera aí. Ó. Essa rosca aqui está espanada. E a gente já chamou o pessoal aí para fazer. Porque eu não vou entregar o carro assim, né? Vai dar problema? Pode ser que não, pode ser que sim. Mas, na via das duas, eu vou entregar um negócio 100% para o cliente aqui, tá? Aqui em cima, ó. Esse tubinho ressecado, ele quebrou aqui. Então, está puxando o ar falso. E o freio estava ruim. Então, eu vou substituir o tubinho inteiro. Por uma mangueira de borracha, que vai dar uma boa vedação lá também. E aqui, ó. Olha aí. Aqui a rosca boa e a rosca ruim. Então, eu vou lá comprar um pino desse. Para substituir, né? Vou levar os dois juntos para comparação. E o pessoal vem e faz aqui a rosca aqui nesse montante e fica zerado, tá? Aí faltando apenas a parte daquele tubinho. Vou tirar o reservatório para limpar, botar aditivo e zerou o Beetle aqui, tá? O Beetle está zerado. A única coisa que eu vou ter que fazer também nesse carro aqui, deixa eu acertar o foco, é dar uma limpada ali na parte do ar-condicionado. Mas depois que o carro estiver no chão, ali fora, a gente pega e aspira ele tudo direitinho e limpa aí a parte do ar-condicionado. Aí sim o Beetle vai estar pronto. Esse Beetle já esteve aqui. Esse Beetle já esteve aqui. Já esteve na frente. Esse Beetle já andou dentro da oficina, mas tem muito serviço aqui pela frente. E finalmente está ficando bom, é. Finalmente ele está ficando bom. Mas deu trabalho, tá? E aqui tem um condiacite. A gente reclamou que o carro estava aquecendo, não estava ligando o ventoinha. Mas aqui paradinho, o ventoinha está ligando, está tudo certo, está bacana. Então, a princípio não tem problema nenhum. Eu só vou ver a parte da tampa do reservatório, porque ele disse que está sumindo água. Isso aí a gente vai dar uma olhada. Mas está esquentando, está do normal, tá? E da Treton que vocês viram aí, um takezinho. Eu tirado os catalisadores. Foi recolocar os catalisadores e foi removido o downpipe dela. Mas tem que ir em uma casa de escapamento para trocar a parte do meio. Que tiraram o silencioso intermediário dela. Aí vai ficar um barulhinho aí também, tá? Mas já melhorou bastante se ir removendo o downpipe. A gente vai ficar um barulhinho aí. E aí vai ficar um barulhinho aí. E aí vai ficar um barulhinho. É isso aí galera, o que vocês viram aí Veio o Rony aqui, né O Rony coil E fez pra nós aqui Uma rosca aqui Trocou a rosca aqui Abriu uma rosca maior, botou um licor aqui dentro E ficou de boas Já tem um parafuso aqui em cima no lugar Acabei comprando os dois parafusinhos novos Aqui da pinça Esse aqui é um novo E aqui na bancada está o resto Aí vem um kitzinho Esse aqui são os novos Esse aqui é o que estava ferradão Vai ver se vai focar nele ou não Esse aqui estava ferradão E esse aqui é o antigo Que vai sobrar Ele já vem junto com as tapinhas de borracha Acho que a gente vai já botar essas aqui no lugar Beleza? Então agora eu faço o seguinte Falta só A gente Montar aqui esse lado Botar o reservatório de água de novo Que está lá no banho químico do Bugas Aí depois O que que falta? Ah, já troquei a mangueira Do Hidrovac Que estava rachada Da mangueirinha? A mangueira tinha um racha aqui Bem aqui em cima Vocês vão ver ali Já troquei essa mangueira e estava secada Já vai voltar a ter freio Bom, então o restante a gente vai testar E vai dar uma volta com o carro Que ele está pronto Fala turma Vamos lá Vamos dar uma volta De Beetle Botar ele ali fora Que a gente vai Trancar o portão da oficina E a gente vai dar uma volta De Beetle aí Para ver como é que ficou Esse câmbio 09G aí Que a gente trocou o óleo Que vou te falar Que me deu medo Me deu medo Trocar esse óleo aí Quase desistir No meio do caminho Mas O cliente aqui É gente boa demais E ele já Estava meio ciente Da situação do câmbio Muito tempo sem trocar o óleo Deixa eu fechar o portão aqui Pronto Vamos botar o cinto Sempre sempre um cinto Vamos lá então Antes o carro já não fazia isso Saia sozinho Vamos fechar os vidros aqui Para não ter reflexo Do sol O carro já não saia sozinho Antes quando a gente Quando chegou aqui Agora vamos fazer a troca de marcha Tinha um delay muito forte Na troca de marcha Vamos lá Ó Terceira Quarta marcha Bem suave Ele não fazia isso Não fazia isso mesmo Esse carro está com roda 20 Então a roda pesa bastante no carro Deixa o carro um pouco mais duro Mas fica bonito Esteticamente fica lindo Eu já montei o painel aqui em cima Limpei a parte do ar-condicionado Esse carro não vai filtro de ar-condicionado Ele só tem uma tela ali Alguns carros assim Dessa época Esse aqui é 2007 É 2008 Esse carro aqui é 2008 Os Corollas também saíram sem filtro Os Corollas também saíram sem filtro Os Corollas também saíram sem filtro Acelerar ele aqui Acabou a trepidação no freio A gente fez a ProCut no freio Show de bola O carrinho gostãozinho ainda 2.08V Fluxo cruzado Quero um kickdown do câmbio aqui É no fundo Isso Pode ir pra cá Show 100 por hora É isso aí que a gente queria Teste do câmbio Suspensão tá firme Nada bate Suspensão firme Nada batendo Freio não tá trepidando Câmbio tá trocando bem Então Estamos com sucesso Aqui tá Bastante sucesso Aqui nessa manutenção Show de bola Mesmo De verdade Bom Agora a gente vai entrar aqui Vai voltar pra oficina E a gente vai conversar Mais um pouco aí Sobre essa manutenção Galera Quem tá gostando aí Já deixa aquele like maroto Já se inscreve no canal Lembrando Nós chegando aí A marca de 100 mil inscritos Nós vamos sortear o Fiat Tempor aí Tá Vai ser um carro todo reformado Onde você vai levar ele pra casa E na faixa de graça Não é rifa Não é nada É só um sorteio É uma É um presente Meu pra vocês aí Pela confiança que vocês tem no canal E nos meus serviços aí Beleza Vamos lá Cheguei na oficina Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho É isso aí turma Beetle pronto Já estamos dentro da oficina aqui Acabei de passar uma água no carro Deixei ele mais limpinho aí dentro O que vocês acham aí Ficou bacana né O carro ficou bonito Agora é só passar um pano E secar esse carro aqui Pra gente não deixar ele manchar Né Bom Se vocês gostaram desse vídeo Já sabe o esquema né Compartilha Deixa o like Se inscreve E já convida um amigo Pra se inscrever no canal também E ficar concorrendo Ao Tempra Isso mesmo Assim que a gente atingir os 100 mil inscritos Esse ano no canal A plaquinha estiver dentro da oficina O Tempra vai ser sorteado Pra um de vocês Mas não basta Só Se inscrever aqui no canal Tem que me seguir aqui ó Arroba Clãemotos Então galera Até o próximo vídeo Espero que tenha gostado Já falei isso Acho que eu falei isso É Tô ficando gaga É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Muito obrigado Tchau